27 minutos do primeiro tempo, o Nacional parte para o ataque, aí Bernardo intercepta a jogada com falta. Rafael Morisco cobra de esquerda e manda no canto, 1 a 0. De novo a cobrança do ex-Azulino, pegou na veia. O Águia tenta dar o troco, Balão Marabá lança a lantaxista, ele domina, gira e o cruzamento vai na mão do goleiro. O Nacional responde, Marcelo invade pela esquerda e a conclusão, desvia na zaga para a defesa de Adriano. Novamente o Nacional pela esquerda, o cruzamento passa com perigo e Charles chega atrasado para a conclusão. O Águia chega novamente, Renatinho recebe na direita e o cruzamento vai nas mãos do goleiro. Foi o primeiro tempo. No segundo o Águia apareceu de novo pela direita, Renatinho invade e chuta, o goleiro desvia. Danilo Galvão é lançado e perde o domínio da bola. A sobra fica com a lantaxista que chuta em cima do goleiro. Aí aos 43 minutos da etapa final, o Nacional liquidou a fatura. A jogada é pela direita e o cruzamento vem na medida para Charles desviar para o gol. Fim de papo em Manaus. Nacional 2, Águia 0. Erramos muito o passo, perdemos muita bola boa, demos muito espaço para o adversário. No segundo tempo melhoramos, tivemos oportunidade, perdemos gols claros. O goleiro trabalhou bem dele e agora é trabalhar, lutar para tentar ter essa diferença lá em Marabá. Nós temos dois gols de vantagem, vamos trabalhar em cima disso também, vamos jogar com regulamento, mas vamos procurar também ganhar o jogo.